Deixa eu te falar aqui uma coisa extremamente importante para o seu estudo Você não precisa ler por inteiro, completamente, um livro para se dar bem no dia da prova Isso mesmo, o que você precisa para ter êxito, para ter sucesso no dia da tua prova É saber selecionar do livro aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para o seu estudo Obviamente, de acordo com a natureza e a especificidade da banca que irá elaborar a tua prova Agindo dessa forma, você está estudando de maneira estratégica e completamente direcionada E fazendo assim, você com certeza irá potencializar o seu processo de preparação